No dia 7 de outubro, brasileiros vão às urnas para mais uma eleição. Como será essa escolha? Votar no novo ou nos velhos políticos candidatos? Esse é o tema de hoje no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Outubro se aproxima e, como de hábito, vamos virar palhaços no circo das eleições. O governo, nas suas muitas instâncias, tem o hábito de tratar mal o respeitável público do circo da política. Nós sempre pagamos caro pelo ingresso num espetáculo de prestação de serviço péssimo de um governo monopolista e incompetente. Nesse espetáculo tem deputado domador, senador equilibrista, governador amestrado e presidente mágico, que some com todo o orçamento da União. No circo da política, o espetáculo tem curta duração. As atrações políticas sempre somem fora desse período. Depois de eleito, o circo muda de espetáculo, contrata amigos sempre acima do preço, vende os bichos sempre abaixo do preço, despede o mágico, não alimenta leão, mas sempre mantém os palhaços. Nós, palhaços, ao final do pife espetáculo, pagamos pelo ingresso dos convidados a um preço sempre mais alto do que o anunciado, e sempre ameaçados pelo faminto leão, que morde todo mês na cobrança do imposto e volta depois todo abril, ainda mais faminto nas nossas declarações de imposto de renda. É, respeitável público, toda atenção na escolha das eleições. E até a próxima semana.